Brincar e descobrir o universo do circo. São nas oficinas do inverno cultural que o cotidiano se torna extraordinário. Essa foi a oficina de circo com Rafael Mourão. É muito interessante, principalmente, essa oficina de circo, que vem resgatando mesmo essa ideia do circo, trazendo para os meninos malabares, os professores, mostrando como realmente funcionava o circo. Você é gostante de participar da oficina? Muito. Muito? O que você já fez? Conta para mim. Malabarismo com uma bola e eu também já apresentei. Eu apresentei pé de lata, com uma bolinha e equilibrar também. Também rolou na sexta o workshop Dança de Rua com a Companhia Balé de Rua de Uberlândia, o hip-hop com sotaque brasileiro. Nessa oficina a gente fez um preparamento físico primeiro, abdominal, alongamento, para aquecer o corpo, e agora a gente está pegando uma coreografia. A gente tem a oportunidade de estar dividindo o nosso trabalho com mais pessoas, né? Isso, compartilhar essa nossa dança com outras pessoas daqui que fazem ou não dança. Reaprender a olhar para melhor entender a cultura e o corpo negro na sociedade. Aquilo ali era construído por meu avô, chamada Matia. Ferreira do Nascimento, que morava lá, no Jacaré. Sim. Bom. E minha avó chamada Idora, que era o IED. Quilombo de Minas, de Cida Reis e Júnia Torres, e Minha Branquinha, de Acossua, a Dom Anguossu, foram exibidos na Mostra Cairós Audiovisual Imagem dos Povos. Educar por meio da arte, do espaço onde a arte está em cena. Acessibilidade em espaços culturais foi o tema da sexta-feira na primeira Mostra Ensaios de Arte e Cultura. Estar com esse grupo de pessoas que precisam de um outro olhar para poder entender uma informação. Então, é pesquisar ir atrás dessas informações, dessa linguagem, desse vocabulário, direcionado para eles, para que eles possam montar, criar a sua imagem mental dessa obra ou dessa informação. Estou achando muito proveitoso essa inserção dos deficientes visuais. Dá para se ver que está amplo, que está havendo mais oportunidade para os deficientes. Organize ou desorganize o som. O silêncio no tempo. E deste ofício das combinações, aqui e ali ouçam a música que tomou a noite de sexta. O choro do Quinteto 11 de Marcos Frederico o Teatro do Campo Santo Antônio. A diversidade de estilos musicais com Santa Morena, na praça do bairro Bonfim. E dos ofícios das combinações sonoras, o prêmio da noite foi para... Pato Foo em música brinquedo, com participação especial do Grupo Gira Mundo. Então você que ainda não chegou aqui até São João del Rey, venha participar do 25º Inverno Cultural, que está com uma programação muito recheada de coisas boas. Venha bem agasalhado. É. Bem agasalhado. Está frio, mas... Mas vale a pena. Está frio, mas está quente. Está frio, mas está quente. É isso aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto